Steven Universo Ah, construir uma casa não é fácil. Como é que tá com o cavaquinho? Oi, Steven. Ah, oi. Ótimo trabalho de vocês. Ah, obrigada, Greg. Você deu ao Steven esse instrumento? Ah, eu dei. Ele tá aprendendo tão rápido que eu já ensinei quase tudo. Steven, quer tocar a música que você compôs? Ah, vai. Você compôs pra elas. É sério, ele tá muito animado pra morar com vocês. Fala disso o tempo todo. Não quer que elas escutem? Vai lá, Steven. É, a gente vai gostar. Até se for ruim. Ametista, embora seja verdade. Se você é mau e vai atacar Pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mal não se eterniza Depois de vencer nós vamos comer pizza Nós Somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixo a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet e na Ametista Na Pérola e no Steven Ah, se você pudesse Se quer imaginar Viemos de além do sol Até aqui chegar Nesse planeta azul Tão belo e valioso Vamos te proteger E proteger sua terra E proteger sua terra E proteger todos Vou lutar Pois aqui eu sou livre Pra conviver e ser como eu sou Em nome de Rose Quartz Vou lutar Por tudo em que ela acreditava Luto pelo lugar de onde eu sou A terra é o que eu conheço E dou valor Vou lutar Pois um dia eu serei O que todos querem Que eu seja quando crescer As chances são poucas Não será fácil Mas unidas Iremos estar Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixa a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet Na Ametista Na Pérola E no Steven E no Steven